É isso aí Brasil, você que nos acompanha nesse final de tarde 14 de janeiro do ano 2022 Estamos falando aqui diretamente de São Geraldo do Araguaia Onde você está vendo as imagens aí da obra de construção da ponte do Rio Araguaia E o Rio Araguaia que continua enchendo, continua subindo as águas do Rio Araguaia Aqui em São Geraldo, olha aí ó, aqui no pé da orla aí como é que está, encheu tudo já Você que está ligado com a gente, sempre nos acompanhando no nosso canal no Youtube Giripoca da Positiva Também no Instagram e também no Facebook Estamos aí rumo aos 15 mil inscritos no nosso canal no Youtube Giripoca da Positiva Ainda não é inscrito? Se inscreva, venha junto conosco Nosso canal Giripoca da Positiva Um abraço a você em todo o Brasil e também no mundo nos acompanhando Sempre conectado com a gente Olha aí os pilares aí do lado de São Geraldo do Araguaia Esses últimos dias o pessoal está concentrado lá do lado de Xambioá no Tocantins E aí 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 A CIDADE NO BRASIL